Pois é, Chiquinho, se você continuar assim, logo, logo, nem assina o diploma seu, velho. É não? Se eu morasse aqui, nos tantinhos, eu ia fazer um concertinho nele. Aí, ó. Chiquinho, um serviço desse aqui, ó, que você aprende a trabalhar, você ganha aí seus 500, 600 reais todo dia. Tá vendo, Chiquinho? É uma profissão boa. E eu aqui só apreciando vocês dois trabalham aí. Então, pô, você tem que ter coragem de sair pra fora. Se for daqueles também que quer ficar só acomodado dentro de casa, não adianta não, né, Né? Já andei o Brasil todo. Nada de vir do Paraguai, do Uruguai pra cá, aí, ó. Rio Grande do Sul, São Paulo, Norte da Bahia, Pespundão, tudo, aí eu já fui. Tá vendo, pessoal? Hoje ganhar dinheiro, não é só ficar deiteado, não. Tem que rodar o mundo. Porque muitas vezes o serviço, ele pode buscar você em qualquer lugar que você tiver, você tem que estar pronto, prontidão, né? E o serviço é assim, quando mais vai fazendo, vai mostrando formato. Normalmente nem falou. Vai mostrar mais visão, depois vai bater aí o maio, não sei como é que ele explicou, mas aí vai estar mostrando pra vocês, né? E aqui eu não cuida pra ter certeza, Chiquinho. Eu vou voltar aqui de novo. Vai mesmo? É que é o que começa aqui, um passeio a hora, já vê, né? Não, aí é bonito, moço. Nesse caso aí, pessoal, está aí finalizando a faixa preta, viu? O mosaico da pedra mais escura aí, ó. Achei que chamava ela a pedra preta, mas pra mim que ela é azul. Ué, a manação já ficou preta mesmo. É preta? Passei a língua dela aqui pra ver, é preta mesmo. Não tem vergonha não, eu estou aprendendo. Certo? Ela é preta. E eu até achei que era azul. É bom é a Chiquinho um pouquinho, é só pra ver, se não é pra dar o diploma pra ele. Chiquinho, eu vou observar isso aqui, viu, Chiquinho, porque isso aqui é pra tirar o diploma seu, véi. Filho? Não vai levar mal não, viu? Mas tem que olhar aí pra ver se você... Tá vendo aí? Pode daqui a pouco pode dar o diploma pra ele, não pode? Pode. Se você vir e não tivesse com os dois, não tinha que falar aqui, ela pode deixar. Tá vendo, Zinho? Aí, meia, é essa aí, meia. Isso que é assim, quanto mais vai fazendo, vai pegando plástica, vai pegando a perfeição, né? Diz que criança, quando nasce, não nasceu caminhando, vai aprendendo aos passos a passo, né? Olha pra você ver, pessoal, como é que já tá pegando o formato tão lindo aí, ó. Estretador, o dia só fazendo lá em casa também. Não é inveja não, viu, pessoal? Tudo aquilo que é bom, que é feito, que ficou bonito, vocês podem copiar, não pode copiar o errado, viu? Agora, copiar um serviço errado, de perder, que não sabe trabalhar, Deus me lembre, copia não. Agora, copiar um trabalho de um profissional, de verdade, você pode copiar, porque é lindo. Agora é rejuntar e bater. Nesse caso aqui agora, né? Aqui agora, você não vai terminar mais, porque vai chover, talvez, né? É. Então aqui agora, vai só rejuntar e bater, né? É. Pessoal, vocês já viram no próximo vídeo aí, né? Eles fazendo rejunt, normalmente eu prometi pra vocês, né? E vamos ir na luta aí. Tá ficando nesse naipe aí, pessoal. De vocês aí, que não for inscrito no canal, que se inscreva, né? E mais um abraço. E eu te abençoar. Tchau.